Você viu que eu participei do Dança, né? Vi. Foi babado. Fiquei muito orgulhoso. E você participou do Dança também. Eu fiz o Show dos Famosos também. Aquele de se caracterizar. Você sabe que eu queria fazer você no Show dos Famosos. Olha, esse é tudo. Eu queria. Foi muito na época do Que Tiro foi esse. E aí eles ficaram assim, mas será que todo mundo conhece? Eu falei assim, se todo mundo não conhece ainda, vão conhecer. Porque ela é maravilhosa. Ela é incrível. E aí, alguns anos depois, você tava lá no Dança. Eu falei, tá vendo, gente? Cara, quando eu fui eliminada, eu dei graças a Deus. Aquela cena... A gente viu, né, Juju? Tô livre! Tô livre! Ai, graças a Deus! Livre estou! Livre estou! Livre! É maravilhoso aquilo. Maravilhoso. É verdade que você não dirige. É verdade. Eu sofri um acidente quando eu era mais novo. E aí eu fiquei com medo, assim. Hoje eu não tenho mais medo. Mas agora é a preguiça mesmo de aprender a dirigir. Mas agora você vai aprender. Na autoescola de Jojô. Eita! Ah, não! Ah, mentira! Mentira, gente! Tô acreditado nisso. Se prepara, tá? É uma forma segura pra você aprender a dirigir na autoescola da Jojô. E assim, ali é a partida. E o seu desafio é fazer o percurso e estacionar na casa do vovô. E ali é a saída. Alô, Silvio! O seu desafio já vai chegar. Você vai fazer esse percurso da volta estacionar na casa de vovô. Aqui é pra frente e pra trás. Ai! Ai! Eita! Já derrubei a casa toda, calma. Pera aí, deixa eu colocar no lugar aqui de novo. Perdeu o ponto. Derrubou o cone. Ai! Ih, meu Deus! Calma, gente! Tá no Itaquera. Eita! Olha! Olha o que você fez! Mentira! Nunca tô acreditando. Eu fiz uma baliza, caralho! Mentira! Notorista querelho! Que momento! Passei por cima da casa, mas estacionei. É, mas tem que fazer o percurso. Não é a mesma coisa. Vê se é fácil. Não é fácil. Ela tá com uma pegada mais GTA. Pronto, botei na garagem da casa. Tá ótimo! Botei na garagem da casa. Tá ótimo! E essa foi a autoescola da Jojo! Arrasou! Ai, Brasil!